E aí pessoal, beleza? Pra quem me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o Audio História do Norte 3.0. Hoje, nesse primeiro videozinho, vamos falar sobre a Espanha. Depois, na segunda parte, vamos finalizar falando da Espanha. Hoje, vamos falar sobre a sua formação, como que era antes, como se tornou a Espanha, seus reis e tudo mais. No segundo vídeo, vamos falar da sua administração, já na América, sua relação com Portugal, suas guerras, enfim. Vamos ver como é que foi a criação, a Espanha em si, o reino espanhol, vindo desde a sua origem até a proximidade da América, dominada pela Espanha. Beleza? Beleza! Não esqueça de deixar o likezinho no video, muito importante, dá aquela força e bora pra vinheta. Primeiro, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui, a região onde a Espanha está atualmente, ela era tomada pelos muçulmanos. Então, isso exigia, por parte, principalmente, incentivado da Igreja Católica, uma reconquista. Aquele território deveria ser tomado dos muçulmanos, que eram os infiéis, para assim ser divididos aos seus reis e rainhas e condados e tudo mais, que assim eram destinados por Deus, o Deus Católico, claro. Que bom! Essas batalhas da Reconquista tiveram muitas e muitas entraves, muitas mortes, foi um negócio complicado. Não foi bonito de se ver, pessoal, mas, aos poucos, a região foi se transformando, que eu vou mostrar nas imagens para vocês. Podem ver, de acordo com o mapinha que eu estou mostrando para vocês, a parte mais verde é do Mínio Muçulmano, A parte mais laranjinha, das monarquias ibéricas, que eram monarquias ainda, não existia o Reino de Portugal, então, aquela parte distinta de Portugal, Espanha, que ia se formar. E, no amarelinho, no segundo mapinha, já a parte do Condado de Portucária, onde foi se formando Portugal. Lá, temos o mapa de 1000, depois, 1085 e, por consequência, 1212, já com o Reino de Portugal formado, o Reino de Castela, temos o Reino de Granada abaixo, ainda sob o domínio muçulmano. E foi a partir desses pequenos reinos cristãos, isso é muito legal de a gente ter noção, porque os reis católicos praticamente comandam a Espanha, até porque o catolicismo, naquela época, era a religião oficial do mundo europeu, da Europa Ocidental. Então, a gente tem que ter uma noção que quem controla a religião, se a religião está do teu lado, bom, mais uma arma para você. Temos os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão como seus principais. E, a partir desses reinos, eles conseguem controle administrativo, jurídico, eles impõem a sua monarquia absolutista, que a gente já trabalhou em vídeos anteriores, assim, formando seu grande poder, assim, tendo exército, tendo burocracia, tendo sacerdotes, enfim, parará, mas tudo redigido, tudo com a supervisão da Igreja Católica. É verdade. É bom a gente atentar aqui, quando falarmos de reis católicos, estamos falando da formação da Espanha. Por exemplo, em 1469, o rei Fernando de Aragão, do reino de Aragão, casou-se com a rainha Isabel, do reino de Castela. Cada um reinava separadamente sobre seus territórios. Mas, no momento que temos a morte dos dois, o herdeiro unifica. Ele é o herdeiro de ambos, então ele pode ter poder de unificar os dois tronos. Lembrando, mais uma vez, que reis católicos, é meio óbvio, né? São reis com forte, forte aliança, apoio e interesses da Igreja Católica. Hum, é mesmo! Aqui chegamos numa parte que até meio bizarra, chega a ser legal de falar, porque eles falam de bruxarias e tudo mais, mas é um negócio que quando envolve morte, não é legal, pessoal. A gente tem que tirar essa idealização de, vai, mataram tantos, queimaram tantos, são diabos e as bruxas, não. Não foi legal. Para fins didáticos, chama mais atenção, que foi a Inquisição. O Papa Sisto IV, ele assinou em 1478, a bula autorizando a criação do Tribunal de Santo Ofício. Ou seja, a Inquisição. O que era isso aí? Era um período de perseguição política. Quem não era declaradamente católico, cristão, corria sérios riscos de ser considerado herege, ser de outra religião, ou talvez sabendo manipular ervas e tudo mais. Qualquer incidência, qualquer denúncia poderia te levar à fogueira. E até futuramente, durante a Inquisição, quando se trabalha a morte no fogo, antigamente, quando se matava antes da Inquisição, botava fogo, as pessoas, na verdade, elas não morriam por causa do calor, queimados, elas morriam só com a fumaça, elas se intoxicavam com a fumaça e morriam, depois terminava o serviço de queimar. Como a Igreja Católica queria que eles sofressem, mesmo, era para sofrer, porque eram pecadores, começaram a passar enxofre em cima do corpo das vítimas. Por quê? Porque daí a queimadura que vai matar, é a dor, a combustão vai fazer o corpo corruer e queimar muito mais. Por isso que até em vários seriados, séries, que nem Sobrenatural, entre outros, quando sente o cheiro de enxofre, está relacionado ao inferno, demônios. Legal! Bem louco! Em 1492, pessoal, os mouros, né, que eram os muçulmanos, o povo árabe, enfim, foram completamente removidos da Península Ibérica. Então, a reconquista estava reconquistada. Mas bem assim. E é a partir dessa data, de 1492, que Cristóvão Colombo vai em busca do novo mundo. E ele, a partir de estudos, observações e tudo mais, acredita nessa felicidade da Terra. Hoje estamos em 2019. Esse vídeo está sendo gravado no dia 18 de junho de 2019. Há quem ainda duvide das felicidades da Terra. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Em 1492, juntamente com sua tripulação de 90 homens, se lança o mar em busca do novo mundo. A partir do mapinha que vocês estão vendo aí, podemos reparar que ele conseguiu sim traçar uma rota definitiva. A primeira viagem foi mais curta, aquela linhazinha vermelha. A verde, ele deu uma circundada nas ilhas. A terceira viagem, ele fez mais abaixo, aquela linhazinha azul, mas acabou saindo no mesmo lugar. E a linha laranja, ele conseguiu chegar bem próximo, costeando a América Central. Ou seja, percebam que essas viagens, ele conseguiu traçar bem os limites até onde ele poderia ir e voltar e interagir com as ilhas. Cê é o bicho mesmo, hein, doido? Uma vez encontrado, achado o novo mundo, tinha que dizer de quem era, né? Bom, como os papas geralmente estavam ligados à coroa espanhola, ficou fácil pra eles dividir o mundo. Era só fazer um documento dizendo, esses pedaços de terra que vocês acharam pertencem à Espanha. Só que Portugal também estava se lançando ao mar e reivindicava certas terras. Na África, onde eles conseguiam descer, e também no continente americano, a partir de 1500, quando acharam o Brasil. Temos em 1493 a Bula Intercoetera. Todas as regiões localizadas a 100 léguas a oeste, do arquipélago de Cabo Verde, pertenciam à Espanha. O resto seria de Portugal. Ou seja, Portugal ia ficar sem nada. Daí, depois, eles vendo que tá rolando isso aí, tá meio errado. Fizeram o Tratado de Todas as Ilhas, o famoso Tratado de Todas as Ilhas, que ele desloca a linha de 100 para 370 léguas adiante do arquipélago de Cabo Verde. Pelo mapinha a seguir, vocês vão reparar que, mesmo antes do descobrimento, os portugueses tomaram domínio do território brasileiro. Percebam aí, ó, nessa primeira linha, é a linha verde, que vocês estão vendo no mapa, é a PAPA, a linha da Bula Intercoetera. Poxa, eles não pegaram nada, eles pegaram, na verdade, a região da África e tudo mais. A América ficou toda da Espanha. Mas, no ano seguinte, fizeram o Tratado de Todas as Ilhas. Quem já estudou as Capitanias Hereditárias lembra que as Capitanias é exatamente aquela divisão ali, cortadinha em fatias retinhas. Mas, uma coisa que fica interessante para a gente pensar é como, anos antes de descobrir o Brasil, Portugal pediu para dar uma estendida na linha para poder ter mais território. Não sei. Um fato relevante que nós temos que marcar, já falando da especificidade da Terra, é a circunnavegação. O que seria isso? Em 1519, Fernão de Mangalhães, a serviço da coroa espanhola, apesar de português, ele começa a primeira viagem ao redor da Terra. E ele vai, ele acaba morrendo numa ilha do Pacífico. Mas, a viagem é completada por Sebastião Elcano, chegando à Espanha em 1522, depois de três anos provando as felicidades da Terra. Porque, assim, ele consegue fazer toda uma rota praticamente em linha reta, salvo os continentes e ilhas, chegando e dando a volta na Terra. Há quem diga ainda em 2019 que a Terra é plana. Bom, ninguém conseguiu provar ainda que a Terra é plana. A Terra também não é 100% esférica, né, pessoal? Ela tem várias deformações geológicas, geográficas, enfim. Mas, a esfericidade, o formato esférico, está mais do que provado há 500 anos, até antes. Hum, é mesmo! Aqui, só para exemplificar, temos a rota que Fernão de Mangalhães começou a fazer, e depois Sebastião Elcano finalizou. A primeira rota, pessoal, em roxinho, é a de Fernão de Mangalhães. Ele foi em direção ao continente americano, foi descendo, foi fazendo pontas e pontas e pontas, parou, foi. A partir lá do sul do Chile, da Argentina, foi em direção, saiu lá na Ásia, morreu no Pacífico, infelizmente, e Sebastião Elcano conseguiu retornar para Portugal pelo caminho, a partir da costeira da África, mesmo caminho que Vasco da Gama fez, por baixo, a gente acabou verde, enfim. Percebam, foi possível fazer toda uma volta ao mundo, sendo que se a terra é plana, no momento que Fernão de Magalhães passasse do continente americano, era para ele cair no precipício aqui no infinito, ou achar o tal paredão de janeiras, não é? E para finalizar, a constituição da monarquia espanhola, dentro dos reis católicos, temos os casamentos dinásticos. O que era isso? Não sei. Era casamentos entre nobres espanhóis e portugueses, a fim de manter sempre um deles na disputa do trono um do outro. Em 1519, Carlos I da Espanha disputou o trono com Francisco I da França, que queria se meter aí nos negócios da Espanha e Portugal. Bom, comprando votos com ouro retirado das minas da América, quem não sabe, a Espanha ganhou muito dinheiro com ouro e prata retirado da América, e comprou os votos do Papa para poder se tornar Carlos V do Sacro Império, pessoal. Assim temos a tão temível árvore genealógica dos Habsburgo, que é a dinastia que vai comandando a Espanha por um bom tempo, muito, muito ramificada entre diversas famílias, tenso demais para entender, não vou nem me forçar a explicar, pessoal. Isso aí seria uma aula inteirinha só sobre a família de Habsburgo, mas não me importa agora, pessoal. Agora estou falando da Espanha. Sejam os monarcas depois, se vocês quiserem, eu faço só um videozinho desde o Rodolfo I até o Carlos VI para a gente poder definir quem é quem na família Habsburgo. Fechou? É claro! Certo, pessoal? Esse aqui foi o nosso primeiro videozinho sobre a formação da Espanha. No próximo, nós vamos falar da relação da Espanha com a América. O tal é o dourado, né? O ouro que conseguiram encontrar na América. A prata também, vários minerais. A disputa do trono português, a União Ibérica e a Guerra da Restauração. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito importante. Quem puder daquela força, eu agradeço demais. Valoriza muito o trabalho do canal. Estamos chegando aos 800 e poucos inscritos, chegando, caminhando para os 900. Daí é outro passinho só para chegar nos mil. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma